Olá pessoal, meu nome é Nenês Dias e hoje eu vou estar ensinando como criar uma conta de Gmail. Com uma conta de Gmail você vai poder criar um canal no YouTube, criar vários sites como Facebook, Twitter e muitos outros. Com uma conta de Gmail também, você vai poder enviar currículo para as empresas, receber mensagens, você vai poder trocar mensagens, você também vai poder abaixar jogos tanto no seu computador quanto no seu celular. Hoje eu vou estar ensinando como criar essa conta do Gmail e no vídeo seguinte eu vou ensinar como criar um canal no YouTube. De repente você quer mostrar sua criatividade para o mundo, criando tutoriais e não está sabendo como criar esse canal no YouTube. Vai assistindo meus vídeos aí que eu vou ensinar como criar esse canal no YouTube. Hoje porém eu vou ensinar como criar a conta, porque sem a conta não tem jeito de criar o canal no YouTube. Perfeito? Vamos lá então? A gente vai usar o Google Chrome. O meu já está aberto aqui. Vamos abri-lo. Vamos digitar gmail.com Digitei aqui gmail.com Você digita aí. Ele é o primeiro que aparece aqui. O Gmail gratuito do Google. Vamos clicar para abri-lo. Perfeito. Aqui aparece dessa forma aqui. E aqui a gente vai escrever o nosso nome e o nosso sobrenome. Depois escolher o nome de usuário e as senhas e outras coisas mais. Vamos por etapa? Vamos escrever primeiro o nosso nome. Enéas. Né? Enéas. Enéas. Gomes. Perfeito. Agora escolha o nome do usuário. O nome do usuário você pode escrever da forma que você quiser. A sua criatividade. Lembrando que tem que ser com letras minúsculas. Tudo minúsculas. Então eu vou escrever o meu aqui. Enéas. Dias. 70. Então no papel o meu ficaria assim. Enéas. Dias. Arroba. Gmail. Ponto. Antes, porém, de você anotar no papel. Vamos descer um pouquinho aqui. Você dá apenas um clique aqui na parte da senha. Se ficar azulzinho aqui embaixo é porque o nome foi validado. Se não, vamos ver aqui. O nome foi validado. Então, se você clicar aqui na parte da senha para passar para a parte de baixo. Para criar a senha. E ficar vermelho aqui falando que já tem alguém usando esse nome de usuário. Então você vai escrever outro nome. E vai tentando escrever aí até quando você clicar aqui na senha ficar azulzinho. Porque senão não vai ter jeito de você criar. Alguém já está usando esse nome. Né? O nome que você criar aí. Aqui vamos supor. Se eu tivesse criado um nome. E quando eu clicasse aqui. Ficasse vermelho aqui em cima. Falando que alguém já estava usando esse nome de usuário meu aqui. Então eu teria que trocar aqui. Alguma letra aqui. Algum número. Até ficar azulzinho aqui. Quando eu clicasse na parte da senha. Então você vai anotar no papel. Tanto esse primeiro. Quanto o segundo. Tudo em letra minúscula. Esse segundo aqui. Arroba. Gmail. Ponto. Então o meu ficaria assim no papel. Vamos fazer de novo. EnéiaZia70. Arroba. Gmail. Ponto. Com. Não só o primeiro. E nem só o segundo. É o dois juntos. Então vamos para a senha. Na senha. Tem que ter no mínimo oito dígitos. Entre números e letras. Para ficar mais forte. Aí você faz a sua. E com a sua criatividade. Uma coisa que você lembre. Fica fácil para você. E de repente você quiser anotar no papel também. E decorar e guardar o papel. E não mostrar para ninguém. A não ser que seja sua esposa. Ou seu esposo. Sua filha e tal. Que alguém pode usar. Caso contrário. Não mostre para ninguém. Isso fica só para você. Perfeito? Para ninguém ter acesso a suas coisas. Então você cria sua senha aí. De oito dígitos. Ou mais. Menos não tem como. Tem que ser oito números. Oito dígitos. Pode ser letras e números. Números e letras. Depende você aí. Cria sua conta. Sua senha aí. Eu vou criar a minha aqui. Após criar a senha. Vamos confirmar ela aqui embaixo. A mesma senha que você criou em cima. Você faz ela aqui embaixo para confirmar. Após feito isso. Nós vamos agora para a data de nascimento. Deixa eu descer um pouco mais a barra aqui. Então vamos para a data de nascimento. Não criei demais. Primeiro o dia de nascimento. Agora o mês. O mês que você pede aqui. Ele vai abrir. Os meses do ano. Maté. Desenho. Agora o ano de nascimento. Aí você coloca a sua data de nascimento. Viu pessoal? Aqui eu estou colocando a minha. Sexo. Se é menina. Coloca feminino. É menino. Masculino. Mulher. Feminino. Homem. Masculino. Perfeito. O telefone de... O telefone que você quiser colocar o número do seu telefone. Perfeito. Se não. Vamos passar para a próxima etapa. Descer um pouquinho aqui a barra. Aqui pessoal. O que aparecer aqui nessa barra de cima aqui. Você digita aqui embaixo. Feito isso pessoal. Vamos passar para a próxima etapa. Concordo com os termos de serviço e a política de privacidade do Google. Sim. Então você marca aqui. Perfeito. Quando eu passar para a próxima etapa. Feito isso. Tudo que nós acabamos de falar. A gente vem cá na próxima etapa. Dá um clique aqui e vamos aguardar um instantinho. Pessoal. Aqui. Você vai colocar o número do seu telefone com o DDD. Então você coloca o DDD primeiro. E o número do seu celular. Perfeito. Aí você marca essa opção aqui. Como devemos desenhar o código a você. Com a mensagem T. Você marca essa opção. Perfeito. Então você colocou o número do seu celular. O DDD aqui com o seu número de celular. Marcou essa opção aqui. Mensagem e texto. E vê aqui em continuar. No mesmo instante vai chegar aí no seu celular. Um código. Perfeito. Aí a gente vai dar continuidade. Você inseriu o nome do seu telefone. Com o DDD. Mandou para enviar. Eles mandou o código. Nós vamos digitar o código aqui dentro. Que eu recebi. Eu quis mandar para você. Você digita. Esse aqui foi o código. E a gente vem. Em continuar. Pessoal. Se na conta de vocês aí. Se vocês vieram acompanhando. Desde o começo aí. E não precisou de vocês. Colocar número de telefone. Já entrou nessa parte aqui. Perfeito. Pode continuar. Agora se não. Faz igual eu expliquei. Coloca o número do celular. Com o código. E vai chegar nessa parte aqui. Pronto. Seu novo endereço de e-mail. É neasia70.com Arroba gmail.com Viu como é que eu falei pessoal? É o primeiro nome que a gente criou. Com o resto. Que é automático. Então esse aqui é o nosso e-mail. No meu caso é neasia70.com Arroba gmail.com Obrigado por criar uma conta do Google. Use-a para se inscrever em canais do YouTube. Bater papo por vídeo gratuitamente. Salvar lugares favoritos no Google. Mapas e muito mais. Pessoal. Pode fazer isso aí. Vamos dar continuidade. Clica aqui em prosseguir. Para o gmail. Bem vindo ao gmail. Vamos ver. Bem vindo ao gmail. Deixe o gmail fazer o trabalho pesado. Perfeito. É só clicar aqui. Personalize sua caixa de entrada. Você vem no próximo também. Vamos para o próximo. Use o gmail em qualquer dispositivo. Continue conectado. Indo de um lugar para o outro. Com os aplicativos para dispositivos móveis. Como Android, iPhone e iPad. O gmail também você pode utilizar. Tanto nos seus celulares. Simples. Quanto nos seus celulares avançados. Como eu disse. Para você abaixar jogos. Da Web Story. Do Google Story. Que é o Google Play. Play Story. E muito mais. Vamos para a próxima. Clica aqui na próxima de novo. Tudo próximo pessoal. O e-mail é apenas o começo. Também é possível bater papo. Fazer chamadas telefônicas. E vídeos pelos gmails. É inúmeras coisas que você pode fazer. Com a sua conta no gmail. Vamos para o próximo de novo. É só clicar. Ficar clicando aí no próximo. Perfeito pessoal. Vamos ver aqui. Enesias70.gmail.com Está pronto para ser usado. Ir para o gmail. Aí você vem. Clica aqui. Ir para o gmail. Pessoal. Está feito o seu gmail. Aqui no gmail. Aqui é a parte principal. Eles já te mandaram uma mensagem aqui. Quando você tiver alguma rede social. Você pode clicar aqui. Vai aparecer. As suas mensagens da rede social. Algumas promoções também. Vai aparecer nessa parte aqui. Quando você abrir. O importante. É que a sua conta. Já está criada. Com ela. Você vai poder fazer inúmeras coisas. Isso aqui é o seu e-mail. Para você mandar mensagens. E muito mais. Pessoal. Após criar a conta. Você anotou aí. A sua conta no seu papel. E tal. Está com ela. Anotadinha. Está com a sua senha anotadinha. Não mostra a senha para ninguém. Perfeito. Nós criamos a nossa conta. A nossa conta criada. Deixa eu voltar aqui para a caixa de entrada. Com a nossa conta criada. Agora nós vamos fazer inúmeras coisas. No próximo vídeo. Eu vou ensinar então. Como criar. O canal do YouTube. Com essa conta. Que a gente acabou de criar. Hoje. Perfeito pessoal. Espero que todos tenham gostado. Dessa aula de hoje. Na próxima. É. Como criar. O canal. No YouTube. Então. Fica com essa conta em mãos aí. Que em breve. Vamos criar. O canal. No YouTube. É. Muito obrigado por tudo. Pela atenção. E até mais.